Fala galera do Verdão, vamos reagir a mais um vídeo aqui dos canais ESPN trazendo as últimas notícias, as últimas info do Palmeiras que enfrenta nesse final de semana a Ponte Preta pelo Campeonato Paulista. Obviamente que o Palmeiras é favorito nesse confronto, mas a Ponte Preta, se eu não me engano, é uma das melhores defesas do Campeonato Paulista. Então tem que ficar esperto para não ir para os pênaltis, essa partida não pode ir para os pênaltis, o Palmeiras tem que matar esse jogo nos 90 minutos, porque em pênaltis a gente já sabe como que é o psicológico desses jogadores, infelizmente a bola não consegue entrar. Mas eu acredito que o Verdão consegue a classificação tranquilamente diante da Ponte Preta e avança para a próxima fase do Campeonato Paulista. E chega até a final também para mim, que vai ser campeão mais uma vez, né? Não tem como o Palmeiras não ser campeão, né? Até tem como, mas dentro do que a gente vê, a gente não consegue enxergar alguém para tirar esse título do Verdão. Com o torcedor do Palmeiras, é bom lembrar, nas finais do ano passado, o jogo em Barueri, quem ganhou? Água Santa. O Palmeiras foi ganhar em casa. Então isso só me coloca mais um adendo naquilo que eu estou falando. O Palmeiras, claro. E outra coisa, não adianta entregar o estádio. Não, está pronto, pode vir, pode jogar. Não, não pode jogar e não pode vir. Primeiro, tem que passar pela Federação Paulista de Futebol, que bloqueou o estádio. Que impede a realização de jogos no estádio. A Federação tem que liberar o gramado. E para liberar o gramado, a Federação tem uma série de medições que são enviadas pela FIFA, que precisam ser feitas num gramado, na dimensão, na altura da grama, naquilo que vai por baixo da... Tem um monte de coisa para resolver. Não adianta só, entregou, pode jogar. Não, não entregou, não pode jogar. Não é assim. Entregou, a Federação Paulista de Futebol tem que liberar o estádio. Há um acordo, há um acordo do treinador do Palmeiras com os jogadores do Palmeiras e do treinador do Palmeiras com os jogadores e com a presidente, de que o estádio, para eles jogarem, eles querem treinar antes do estádio. Tem isso também. Os jogadores querem sentir o que foi feito no gramado. Tem que treinar mesmo. Tem que perceber, tem que saber como é que está o composto, porque muda completamente. O que vai acontecer no campo do Palmeiras, que ele vai ganhar a base, aquilo que vai por baixo, é igual do campo do Botafogo. Sim. É igual do campo do Pacaembu, que agora já está com o gramado, já está pronto lá o gramado, o gramado sintético, também com cortiça. Ah, cortiça demorou para chegar. Ah, teve problema que não liberou a cortiça na importação. Não chegou, não liberou. Ah, demorou para colocar dentro do campo. Tudo isso, tudo isso, a gente já ouviu falar. A gente já ouviu falar. Então, agora chega uma hora de que a cobrança vai se apresentar para a empresa que administra o estádio do Palmeiras. O estádio tem o nome do Palmeiras, tem a empresa que fez o estádio. Eu acho que o acordo foi muito bom, foi para o Palmeiras. 30 anos no estádio do Palmeiras, o acordo é muito bom. Mas, toda essa análise que eu estou falando corresponde a um pesadelo. Os próprios donos de cadeira estão processando agora a empresa. Que diz que vai ressarcir pelos jogos em que eles não puderam usar cadeira. Porque os caras pagam e não é barato não, viu, minha senhora? Ah, eu tenho certeza que não. Eu tenho amigo... Eu tenho amigo que gastou 21 mil esse ano. 21 mil. 21 mil? Eu mostro para você depois. Os amigos estão com dinheiro, hein? Gastou 21 paus de cadeira. Não, eles têm várias cadeiras, mas ele gastou 21 paus de cadeira para a família. Cadeira cara. Com dinheiro, sabe? É. Gastou 21. E ele está louco, está cuspindo o marimbondo. Depois eu mostro para vocês o cara. O Zinho levantou o dedinho lá. Fala, meu tetra. Não, não, eu levantei assim. Dito isso, essa explicação brilhante do Pascoal em relação ao gramado, ao estádio, eu tive a felicidade de jogar... Ali era o Parque Antártica, né? Então, assim, essa coisa linda que é o Allianz Parque, esse estádio maravilhoso, ali era o Parque Antártica e eu tive a honra, a felicidade de jogar 333 vezes. Não foi só ali, né? Porque foram 333 jogos no Palmeiras. Mas ali eu conquistei muitos títulos, né? Inclusive a Libertadores. A primeira Libertadores. Sei que o torcedor tem também essa ligação com o Parque Antártico, o Allianz Parque agora, os jogadores também. Eu, quando jogava, também gostava de jogar no meu campo, na minha casa. A gente já sabe ali por onde eu entro, onde eu sento, onde eu vou fazer a minha oração, onde eu vou ficar sozinho, onde eu vou bater papo, onde a gente vai brincar. É você estar em casa. É diferente. É diferente. Concordo com tudo isso. Só que você, Daniela Boaventura, falou aí no início uma frase que isso eu não concordo com o que está acontecendo com o Palmeiras. Quando você falou assim, ah, a torcida do Palmeiras não enche o estádio. Não fui eu não, foi o Pascoal. E eu falei, a torcida não enche o estádio de Baroelice. Então, Pascoal, não falei isso não. Então, não, 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 não estou dizendo que eu estou contra você e o Pascoal, não. Pelo contrário. O que eu quero dizer é o seguinte, o time do Palmeiras, e eu vou repetir o que eu falei o ano passado, quando o Palmeiras estava bem atrás do Botafogo e que a torcida com briga com a Leila começou a não ir até no Allianz. Vocês lembram? Uhum. Renda que era de 40 mil pessoas estava dando 30, né, teve jogos, que se não me engano, deu 28 mil. Falei, olha, o campeonato não está decidido e esse time do Palmeiras não merece isso. Não tem nada a ver com a briga de diretoria com torcida, que era com uma parte da torcida, torcida organizada, né. Mas agora eu vou repetir, o time que o Palmeiras tem, esses atletas que o Palmeiras tem, a comissão técnica que o Palmeiras tem, não merece que o estádio não esteja lotado. A fase que o Palmeiras já está agora, mando de campo, quartas de final, né, não tem oitava, são quartas de final, depois já é semifinal, né. Não pode, não pode estar vazio. Esses jogadores merecem, esses caras ganharam tudo no Palmeiras, esses caras vestem a camisa e representam, pelo menos eu que joguei no Palmeiras e tenho uma ligação com o Palmeiras, né, tenho essa afinidade com o Palmeiras, tenho como um clube também no meu coração. Esses jogadores me representam, esses caras que estão ali, porque os caras são contestados às vezes, cobra aqui, cobra ali, agora não vai chegar, agora não vai dar. Aí os caras vão lá, chegam e ganham. Pô, esses caras não merecem que o estádio esteja vazio. Ah, porque não vai poder o Alias, tá tendo essa briga, tomara que resolva, tem que cobrar, tem que fazer lá sua manifestação, queremos o Alias, eu também, acho lindo, maravilhoso. Agora, não tem, vai ter que jogar em Barueri, tem que lotar, porque os jogadores que o Palmeiras tem merecem. A comissão técnica que tem hoje lá, o campeonato que faz, é a melhor campanha novamente. Três anos seguidos. Não é agora, novamente, a melhor, que é isso, cara, não é pra estar vazio o estádio. Perfeito. É o único invicto da competição, até acho que o fato de a taxa de ocupação do estádio ser menor do que do Alias, acho que também tem um pouco de haver com acessibilidade, né, o Alias é um estádio muito central, o Palmeiras está muito acostumado à maneira que ele vai pro Alias Parque, Barueri é outro município, né, então assim, é mais difícil de chegar. O que mais que se chegue de trem e tal, é mais longe, né. Acho que isso também interfere um pouco no fato de não ter... Jogo é sabadão, né, não tem tanto trânsito, não é dia de trabalho. É, mas é mais fácil ir pro Alias, né. Esse é um dia, esse é um diazinho, você foi, você como sempre foi brilhante, tem torcida em tudo que é lugar. Mas você foi brilhante no que você falou, eu acho que merece esse respeito da torcida, claro que merece. Eu acho que o time merece o respeito, esse respeito da torcida. Eu sei que o Abel não gosta, os jogadores também não são... O fato do próprio Abel estar o tempo todo ali alfinetando, isso também não afasta um pouco o torcedor de ir a Barueri? Porque sempre que ele pode, ele fala, não é minha casa, não tô na minha casa, eu quero o Alias porque aqui não é minha casa. Por que jogar no Alias? Não, eu entendo tudo isso, mas o fato dele estar toda hora enaltecendo isso, não afasta um pouco a torcida? Ô, Dani, ô, Dani, ô, Dani, esse rapaz que tá aí de frente pra você, não eu, o que tá de frente pra você aí, pergunta se ele só tem uma casa. Não, esse que tá na sua frente aí, de terra no marrom aí, ele tem casa aqui, tem casa ali, às vezes ele vai numa casa, ele vai na outra, é. Aqui é? Não, o Palmeiras não pode, tem o Alias, mas hoje o Alias tá numa reforma ali, eu vou pra uma outra casa que eu tenho e tal, o Pascoal tem isso, ele faz isso, pô. O sonho, o sonho, eu sou, eu tenho muito mais do que eu, Deus me deu muito mais do que eu mereci, então eu não posso reclamar de nada, não. O Zinho, o Palmeiras, o sonho do Palmeiras é poder jogar também, quando tiver esses problemas, um Pacaembu, né? Por exemplo, o Corinthians tá esperando agora que vai ter o futebol americano, vai ter que ir, vai ter futebol americano no Campo do Corinthians. Isso sim. E eu acho espetacular, se eu tiver chance de ir, eu vou, porque eu adoro ver futebol americano, então se tiver chance de ir, eu vou. E tá esperando que o Pacaembu seja liberado. Mas o Pacaembu, sem o tobogã, porque foi um prédio construído atrás, o Pacaembu só terá capacidade pra 25 mil pessoas. Vai diminuir, né? Vai diminuir porque não vai ter o tobogã. Sim. Então, o gramado vai ser sintético, já está lá implementado, faltam as cadeiras e tal, vai ser inaugurado, e vai ser um estádio pra ser utilizado também, porque é um multiuso. Como é o Campo do Palmeiras, um multiuso. O Campo do Corinthians também podia ser multiuso, mas não é tanto. Não, tiveram pouquíssimas atividades. O Campo do São Paulo é sempre multiuso, porque o Morumbi é muito grande, então as pessoas morumbis, as pessoas vão, porque lotam shows, os maiores shows, com maior presença de público, são no Morumbis. Por quê? Porque lá tem a capacidade pra atender mais pessoas. Então, o Pacaembu volta a ser, daqui a um tempo, né? Sim. A própria vila vai entrar em reforma. Depois do meio do ano, daqui, vai precisar ver se o presidente do Santos vai decidir assinar o contrato. Até agora não assinou, né? Até agora o pessoal tá esperando assinar, um dia não tá bom, outro dia tá bom, outro dia tá chovendo, outro dia... Então, cada dia tem um motivo, então não assinou ainda. Dito isso, qual é a semifinal do Paulista, Pascoal? Não, eu, assim, você quer os que passam? Eu falo, bota lá, cadê aquele rapaz, aquele... Tem um rapaz que trabalha com a gente aí, o Fabrício. É o Sr. Fabrício? Ele pode ajudar a gente. É, ele que... Quer a tela com jogos, é isso? É, é, eu, pra mim, os que passam, é, do sábado passa o Palmeiras. Mas você quer, você quer com o resultado ou só quem passa? Não, pode ser só quem passa, que hoje eu tô boazinha. Ó, São, eu vou deixar o São Paulo por último, tá? O, só pra, é uma questão apenas de observação. Palmeiras passa, o, eu não sei como é que vai reagir o Bragantino depois dessa derrota contra o Botafogo. Acho que vai passar, vai passar o Bragantino, mas vai ser osso. É, a Inter de Limeira... Vai ser osso, vai ser osso. O Santos vai passar pela portuguesa e fica aqui os meus votos de recuperação pra portuguesa, que a portuguesa se reequipere e volte a ser a portuguesa que eu tive a oportunidade de cobrir em finais de campeonato, né? E essa é uma final reeditada de Campeonato Paulista, de 73. Quando houve um equívoco do Armando Marques na contagem dos pênaltis e quando o Pelé ia bater... Era só o Pelé que ia bater o pênalti pra favor do Santos, que era pra... Ele disse que acabou, acabou, e aí não bateu o pênalti, e aí os dois dividiram o título de 73. E o São Paulo com o Novo Horizontino, Pascoal? Aí é o último que eu vou deixar. Eu não falo. Acho um jogo complicado. Jogo complicado, por alguns motivos. Seria uma surpresa se o Novo Horizontino se classificasse? Bom, rapaziada, é isso aí, galera. Vamos torcer pra que essa situação do Allianz Parque se resolva o mais rápido possível, porque o Palmeiras precisa de fazer os seus jogos em sua casa, né, pessoal? Vamos dar uma olhada aqui pra ver se a gente vê um chave... Ah, não é chaveamento, é sorteio, né? Caso o Palmeiras passe, não enfrentará de cara o Santos, né? Não tem chaveamento. Vai ter outro sorteio. Eu acho também que passa Santos, Palmeiras, Bragantino e São Paulo. Algumas zebras sempre acontecem, né, pessoal? Então, vai ter uma zebra aqui, tá? Vai ter uma zebra, é... É... Tem como escapar. Sempre tem uma zebra, né? É clichê. Sempre vai dar uma zebra. Agora, quem vai ficar no meio do caminho, a gente não sabe, né? Se é o Bragantino, se é o São Paulo, o Palmeiras ou o Santos. Pra mim, quem mais tem chance de ficar no meio do caminho hoje é o São Paulo, né? São Paulo tem mais chance de ficar no meio do caminho. Mas, futebol é aquilo. Tudo pode acontecer. A gente nunca sabe o que realmente vai sair aí. Vamos esperar pra ver, né? Próximo jogo do Palmeiras, pelo menos no calendário, é contra o Vitória. Pelo Campeonato Brasileiro, vamos ter aí o sorteio das Copas, né? Copa do Brasil e Libertadores. Eu sei que a Libertadores, sorteio da fase de grupo, é segunda-feira. Já da Copa do Brasil, eu acho que é até quarta-feira. Posso estar enganado, né? Mas tomara que seja logo pra que a gente possa também já ver os times, né? Jogarem aí essas competições e não ficar só nos estaduais. Mas que agora que os estaduais começam a entrar na fase gostosinha aí, né? Aquela fase que dá um gostinho maior de assistir. A fase mata-mata. O paulista já entra nas quartas de final. Quarta, semi e final. Final é dois jogos, né? Essa é uma parte que eu não acho legal. Gostaria que todos os jogos fossem ida e volta. Mas a federação faz isso. Pra que possa ter uma chance, né? De algum time de menor porte consiga passar e chegar até uma possível final. Porque em dois jogos fica muito difícil pro time de menor expressão chegar, né? Aí pode e vai. Eu acho que vai haver alguma zebra nesses confrontos aí. Tomara que não seja a ponte preta essa zebra, né? Por mais que a ponte preta é pintada de preto e branco. Tomara que não seja. Tchau, tchau. Obrigado.